Salve, salve, nação brasileira! Acho que estou afrontando a democracia brasileira. Olha só a notícia que eu acabei de ler hoje. Daltinho vai ser expulso do PMDB e, além do mais, vai perder até mesmo seu espaço na Assembleia Legislativa. Daltinho que vem sendo aí, eu considero ele como o irmão mais novo do PMDB. O irmão mais novo, quando os irmãos estão em casa, os mais velhos gostam de dar muito cascudo nos irmãos mais novos, porque o irmão mais novo sempre é o queridinho da família. E, por ser o queridinho do pai e da mãe, os irmãos mais velhos sempre enchem ele de cascudo. Bom, então a notícia que está circulando é que o Daltinho vai sair da Assembleia e vai ser expulso do PMDB. Inclusive, existe uma negociação aí do governador Silvão Barbosa com o cacique Carlos Bezerra e mais um monte de caciques que tem dentro do PMDB. E essa negociação é para que eles começam a perseguição, a verdadeira caça às bruxas, a quem está criticando ao governo Silvão Barbosa. E vão começar as caixas às bruxas pelo PMDB, começando pelo próprio PMDB cortando na unha, cortando na carne, que é o caso de expulsar o deputado Daltinho, que inclusive é aqui na região do Araguaia. Bom, o que eu vejo neste fato simples e enfático do PMDB é de que está havendo uma perseguição política. Cadê a democracia? Não existe, eu acho, no nosso país. Ela está sendo afrontada de forma veemente. A democracia deixou de ser democracia no nosso país há muito tempo. Existe, de fato, coreonalismo, perseguição, política debaixo dos panos, política de cenário, compra de cadeiras, venda de isso, venda daquilo. Enfim, a democracia mesmo não existe mais. O que me deixa com medo é essa perseguição que eu esperava que iria acontecer, mas não dessa forma veemente que está acontecendo no nosso Estado. Até 2014, creio que a gente vai ver muita história para a gente contar. A gente vai ver muitos casos parecidos como esse, não só do governo do Silvão Barbosa, mas de outros membros do cenário político matogrossense. Mas principalmente do Silvão Barbosa, que cresceu aí, perseguindo um, perseguindo outro. Exemplo disso, se vocês quiserem tirar a prova, é só vocês irem na cidade de Matupá, aonde o governador Silvão Barbosa cresceu criticamente. Essa perseguição me deixa com medo por quê? Porque nós da imprensa que criticamos, nós que temos um papel fundamental de opinião, formador de opinião, será que vamos ser perseguidos também? Será que eu, Leandro, vou ser perseguido pelo simples fato de falar algumas verdades, assim como o Daltinho vai falando? Até porque esse governo não é o melhor governo que já existiu no estado de Matupá, e está beirando o próximo de ser um dos piores que o Mato Grosso já viu. Agora, essa perseguição, essa afronta a democracia brasileira, é, senhor governador Silvão Barbosa. Infelizmente, não é fácil de ser aceitado. Vejo que o senhor começa a perseguir, não só o Daltinho, mas outros membros, outras pessoas, até quando o nosso estado ficará à mercê de coronéis, de perseguidores, de políticos dessa forma. Será que se entrar o Pedro Taques, ele vai continuar perseguindo? Será que se entrar o Blairo Maggi novamente, vai perseguir? Se entrar José Geraldo Riva, ele também vai perseguir? Se entrar qualquer outro no cenário, será que eles também vão perseguir? Será que eles também vão afrontar a democracia, que até então parece já não existir mais? Infelizmente, o nosso estado está aí. E começou, isso mesmo, começou a caça às bruxas. E, tome cuidado, o Daltinho é o primeiro. E você, que fala do governo, pode ser o próximo. Muito obrigado a você que sempre nos acompanha. Lembrando sempre de compartilhar nas redes sociais, clicar em gostei, se inscrever no nosso canal e nos ajudar a fazer a diferença no nosso país e, claro, no nosso estado. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Lembrando sempre que estamos juntos.